Na noite desta quinta-feira aconteceu a primeira eliminação de A Fazenda, as enquetes diziam que Nego do Borel iria ser eliminado de A Fazenda. Desta vez, as médias das enquetes do Votalhada erraram mais uma vez. Lisiane foi eliminada de A Fazenda e a porcentagem foi muito pouca em vista de Solange. Ela obteve 26,15% e Solange com 26,44%. Já Nego do Borel foi o mais votado para ficar com 47,41% dos votos. A reação de Lisiane foi surpreendente, ela disse que não esperava que poderia sair de A Fazenda na primeira semana. Ela ficou muito triste com sua saída e disse que sua torcida fica para Tati Quebra Barraco. A volta de Nego do Borel foi emocionante e Gui Araújo ficou sentado e sem reação pois ele achou que Nego do Borel iria sair. Borel ainda dançou na frente de Gui Araújo comemorando a sua volta. Depois do ocorrido, Gui Araújo falou para Solange. A Lisiane saiu porque ela não se posicionava, por isso que ela saiu, justificou ele. Internautas no Twitter levantaram a hashtag Manipulação e estão dizendo que houve algum tipo de manipulação. É isso mesmo, houve algum tipo de manipulação. Internautas também levantaram a hashtag Biel, eles estão comparando Nego do Borel como Biel e estão dizendo que que Borel vai ser o novo Biel deste ano. E você, o que você achou da eliminação da Lisiane? Vai fazer muita falta sem ela em A Fazenda? Tchau! Tchau!